Olá, estamos aqui na inauguração da Copa Gás em Giparaná. Eu sou com o Giovanni, que faz parte, é um dos proprietários dessa empresa. Giovanni, fala pra gente da satisfação de uma empresa que começou há seis anos atrás e agora já está na cidade de Giparaná. Alô, José, tudo bem? Alô a todos os ouvintes aí também. Prazer estar aqui na cidade de Giparaná. A Vale Gás chegando aqui juntamente com a Copa Gás, né? Mais uma empresa do grupo, né? Que há seis anos iniciamos lá na região de Cacoal, na cidade de Cacoal. E vem sendo um sucesso no estado todo, né? E cada vez mais fortalecendo essa família. E você que ainda não conhece a empresa Vale Gás aqui em Giparaná, está situada aqui na T23 com a Curitiba, né? Próximo ao parque de exposição, nesse bairro aqui, aonde veio pra ficar. E precisamos fortalecer essa família com você, dona de casa, você aqui morador de Giparaná, deste bairro, de todos os bairros de Giparaná. Venha, venha, venha com nós. Venha conhecer o melhor gás do estado de Rondônia, que dura mais. A Copa Gás vale gás. Olha, e só avisando a você que eu ouvi o Ronaldo falando agora da promoção de inauguração. Você pode aproveitar. Não terá taxa de entrega no segundo distrito. Nem aqui, na verdade. Hoje não tem taxa de entrega em nenhum canto da cidade de Paraná. Você pode vir e comprar. Ele vai falar a promoção de gás, R$114,99. É isso mesmo? R$114,99 e a água também é R$6,99. Então, uma promoção e outra. Pode fazer o teste, Josué. Esse gás é diferente, porque ele dura mais. Você pode marcar os dias de uso, dá mesmo o outro gás que você já usava, e coloca o nosso gás e faz a comparação pra você ver. Ele é reconhecido porque é o gás que dura mais. Esse é o diferencial. Uma coisa também que é muito legal que a empresa está fazendo, é essa parceria com a Pai, né? Com certeza, né? Essa parceria, por quê? Pra ser um parceiro da Pai, pra fazer um trabalho social, a empresa, nós crescemos, mas também temos que ajudar essa parte social. A Pai, que é uma ação social muito importante hoje no estado de Rondônia, no Brasil, afora aí também, né? É importante a Vale Gás estar em parceria com essa empresa, com a ação social tão bonita que existe aqui em Giparaná também, né? Então, pra você saber, cada gás que você comprar aqui na Copa Gás, você vai ligar as Copa Gás aqui na T23, você está cooperando com um real pra todos os rapazes de Giparaná. Obrigado, Giovanni. Valeu, um abraço, Josué. Obrigado a todos os ouvintes. Deus abençoe.